Quando ele chega é um mistério Eu não consigo explicar Eu não sei se é saudade Me dá vontade de chorar Mas é quando eu não mereço Ou se não aguento mais No momento mais difícil Ele vem me ajudar Ninguém pode prever o Senhor Ninguém pode prever o Senhor O vento sopra onde quer Eu não sei pra onde vai Eu não sei de onde vem Mas eu sei que voltará O vento sopra onde quer Eu não sei pra onde vai Eu não sei de onde vem Mas eu sei que voltará Ninguém pode prever Ninguém pode prever o Senhor 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 Ninguém pode prever o Senhor